Olá todo mundo, eu sou a Isa e como a gente bateu a meta de 100 visualizações no último episódio de Planet Coaster Eu estou aqui pra gravar o segundo, eu tive algumas ideias pro nosso parque Nosso parque hotel, né, ó, a gente já chega aqui de vista pro hotel O que eu pensei? Como a gente fez essa bifurcação... Opa! Como a gente fez essa bifurcação, eu estava pensando, por que metade do parque eu não faço meio como se fosse da rainha malvada E a outra metade eu faço princesinha Podemos mostrar os dois lados da moeda nesse parque Então metade vai ser do mal, metade vai ser do bem, vilão, princesa, enfim, bem clichês, mas clichês São clichês porque eles são bons, então, é, a gente pode fazer esse lado bem princesa, então E esse lado, que já tem um treco aqui, a gente faz... Aham, o que que é isso? Banheiro A gente faz do mal mesmo, tudo bem E tá de noite, né, eu esqueci que ficava de noite Eu não posso esquecer de colocar luzes, que na verdade eu já esqueci Porque aqui não tem nada de luz Gente, nem sei colocar as coisas não Câmeras? Tem câmera de segurança pra pôr? Que fofo, gente, mas ok Eu esqueci que tipo de luz que a gente estava usando, eu tenho que admitir E agora ficou de dia, eu não consigo enxergar E tem uns negócios de chão, acho que as pessoas podem andar por cima Gente, o que que é isso? Aê, aê, beleza Tamo bem, então E vamos começar, gente Vamos começar o vídeo de hoje, assim, já colocando uma coisa O que que é isso? Hã? Tem uns fogos e eu acho que não tem muito a ver, mas ok Gente, tem umas coisas enormes, mas nem cabe no parque isso Como que eu vou pôr? Ó, vamos procurar uma coisa de terror Uma montanha-russa de terror, não sei se tem Pra gente colocar logo aqui no começo do parque Nossa, mas só tem isso de montanha-russa, gente Hypercoaster Não cabe as coisas, gente? Como é que eu vou colocar as coisas que isso não cabe? Ó, coisa de dragão Eu acho que a gente vai ter que meio que fazer ela ser de terror Mudando a cor dela Então eu vou colocar essa daqui que eu gostei Dessa queda ou dessa subida Como que é isso? É a subida que é assim Eu gostei dessa, eu achei ela num tamanho legal E a gente vai colocar aqui Beleza, agora a gente vai personalizar Pra umas cores mais escuras, assim Cor do trilho, ó Tem que ser tipo um vermelho esquisito Na real que eu tava muito com vontade de fazer roxo, verde e laranja Eu acho que fica legal Então roxo, verde e laranja e preto Cor do vagão Gente, eu não achei nenhuma de terror, né? Então por isso que eu tô pegando essa aqui Me falem o que vocês acharam da minha ideia de fazer esse esquema esquisito Eu nem sei mais o que eu tô mudando de cor aqui Tem algumas coisas que não mudam de cor, mas tudo bem Ok, mudei tudo de cor Mas ficou claro, né? Olhem isso Hum, agora sim Tem como escolher a música Vamos ver Música Pirata, não Conto de fadas Mas morra dos dragões Essa mesmo Vai custar zero, né? Porque, gente Por favor Agora a gente vai colocar a entrada e a saída Que eu não sei onde põe Colocar Ah, já tá aqui Ih, Jesus Pera, vamos girar esse bagulho Aí, foi A entrada tá aqui A saída tá aqui E o Free Pass, gente Tem que colocar a entrada pro Free Pass, né? Como que faz pra colocar? Ah, essa aqui não tem Free Pass Ah, tá bom então E ela vai entrar Vai entrar por aqui mesmo Fazendo umas curvas loucas E a saída vai ser direto pra enfermaria E agora? A gente pode abrir? Tem que testar Tá, depois a gente entra ali Eles falaram que o meu cenário tá ruim da fila Então a gente vai colocar alguma coisa legal Vamos colocar um negócio de fumaça aqui Que legal! Meu Deus! Aqui porque tá chegando perto Hum, aqui as coisas assustadoras Formas artísticas O que que é isso? É só isso mesmo? Que esquisito! Beleza! Agora, acho que estamos abertos de verdade E vamos ver as pessoas entrando aqui Ó! Já tem gente entrando Entrou uma galera Ó! Anda mais rápido na fila aí, povo As pessoas demoram, né? Vamos entrar aqui também, né? Vem, gente! Ih, cadê as pessoas? As pessoas? Ai, que legal Ai, meu Deus! Vai! Vamos lá! Olha a música! Música! Tenebroso, cara! Tenebroso! E eu não vou colocar luz Nesse caminho Não Por que tão devagar, gente? Ah, agora foi Ah, é legal até Não é a melhor Das melhores Mas É, não foi uma boa escolha Concluímos E a fila tá bem grande Ok, vamos pra brinquedos com trilho agora E a gente vai ver em que lado Ih, meu Deus Tem um kart da princesa Que é maior que o hotel E um negócio de água Eu adoro coisas de água Ó! Nossa, isso parece O pomar do vovô Do The Sims 3 Tá, não gostei muito desses Vamos ver o que que tem aqui Que lembra A princesa Assim Eu sinto que o jogo Tem bem pouca coisa Na verdade Olha, eu gostei disso É um gênio Tipo Eu achei bonitinho Eu achei que combina Com esse lado E a gente vai colocar ele Um pouquinho mais afastado Aqui Assim Mas pra cá Eu queria um pouco esconder ele Assim Sim, será que é legal? Coloquei Agora a gente coloca a entrada Coloca a saída Vamos colocar alguma coisa aqui Ó, um banheiro Não, não quero colocar um banheiro aqui Barraca de comida A gente vai colocar aqui Ai, que fofo Parece um vilarejo, cara Fofo Tá, esse brinquedo aqui Tem que testar, né? Ai, já pode abrir? Mas e como é que eu coloco aqui O negócio do Free Pass Ninguém me fala nada Abrimos A gente tem que testar, né? Vamos esperar as pessoas entrarem Cenário Vamos colocar a florzinha aqui Não sei o que eu tô usando Mas eu vou usar Que feio Não sei decorar Desculpa As pessoas entraram É tipo Um barco pirata Imagino eu Nossa, que boça Também não dá pra enxergar nada E eu gosto de barco pirata Então Eu gosto Bastante Ai, tem que esperar Outro lado Chegar Ah, começou Ele gira Nossa, eu superia mais esse brinquedo Na vida real Sério Eu ia adorar Ruiz, me deixou um pouco tonta A fila desse negócio Ai, que treco feio Deixa eu excluir Uma fila enorme Meu Deus, gente A gente precisa colocar mais uma montanha russa Porque essa aqui tá lotada já A gente vai colocar uma bem diferente com essa Eu acho Se caber, né Se couber Ih, qual que vai ser Eu acho que essa aqui do foguinho Olha o tamanho dessa Tem umas coisas que não cabem direito Parece O que que é isso Labirinto de ratos Doido Meu Deus, eu gostei Eu achei tão esquisito Que eu vou colocar Uma gaiola gigante Mas eu vou colocar mais pra cá Porque eu achei, né Esquisito Organização zero Vemos por aqui Uma coisa meio escondida aqui, talvez Meu Deus, ficou horrível Aquele braço ali Aqui tá lotado também Gente, mas tá tudo lotado Em todos os lugares Eu não sei mais o que fazer Teste Testa aí Então Deixa eu olhar isso Brinquedo esquisito E tem tipo ratinhos desenhados aqui Nossa, e é de dois em duas pessoas É tipo literalmente um ratinho Calor, né Tem que pôr uma aguinha pra galera Se refrescar Tem alguma coisa errada Por que que tá assim? Eu não sei mexer nesse jogo ainda, gente Tá, vamos ver como é que estamos aqui Notificações Looney Blooms não tem excesso pela entrada do parque Como assim não tem excesso pela entrada do parque? Falta um caminho aqui? É isso? Ah, tá Tá, tem umas comidas aqui Dá pra abrir já? Dá Vamos abrir E vamos ver quem vai vir Ó, tá chegando gente A gente vai testar agora O brinquedo Tem que pagar Será que eu coloquei pra pagar? Eu acho que eu Meu Deus, que caro Pronto, gente Zero reais Bora lá E começou o rolê Que esquisito É um ratinho mesmo Num lugar bem fechado E bem pequeno Conceito esquisito E é com esse conceito bem esquisito Que eu termino o vídeo Se você gostou Deixa seu like Me fala o que você tá achando dessa série Me fala Dê sua opinião Muito importante E o próximo vídeo dessa série Só vai sair Quando esse atingir Mais de 100 visualizações Tchau 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 Tchau